Olá, malta! Bem-vindos a mais um vídeo do Carlinho TV. Hoje, trago-vos... um 6 cilindros atmosférico. Epa! Que saudades que eu tinha de um 6 cilindros! E se alguém que sabe fazer 6 cilindros bons, é a BMW. Este, por acaso, é a primeira geração do BMW Série 1. A versão E81, porque esta é a versão hatch, 3 portas, da carroceria Série 1. O que acontece é que temos aqui a motorização 130i, portanto, o 130i, que significa que é o 6 cilindros, 3 litros de cilindrada, atmosférico, com 265 cavalos. Aonde? Às rodas das traseiras. Isto era aquele anúncio que a gente via antigamente do Sabe-Coccas, a ripar no deserto com um carro de tração traseira. Pronto. Oh pá! Vocês ouvem este som maravilhoso. Eu não sei se vocês estão a compreender a acústica maravilhosa. Vou puxar aqui no quarto. Lindo, pá! Lindo, lindo! Este foi o último motor que fizeram com atmosférico, o famoso 3 litros, mesmo dentro desta gama, pois o 135i já tinha turbo. Portanto, este é o E81. Há o E87, que é a versão de 5 portas deste carro. Depois, basicamente, este carro, sendo a primeira geração do Série 1, foi feito em 2004 e 2013. Para um BMW, é muito raro um modelo deste, se aguentar-se tanto tempo. O que é facto é que aguentou? Só temos agora, hoje em dia, à data deste ensaio, a segunda geração do Série 1 TF20. Isto foi basicamente a BMW a dizer assim, Nós vamos nos meter aqui no segmento C, dos golfos e desses carros, mas vamos fazer um carro com tração traseira, porque a malta também se merece de invertir. Ah, pá! Meteu-lhe aqui este 6 cilindros com 3 litros, que faz um barulho absolutamente delicioso. Pronto, faz um barulho muito equilibrado. Só o pegar dele, o dar à chave, que é um botão, mas vá, um dar à chave já é um dar à chave assim, que, é pá, o que é que tens a isto? É um carro qualquer, tem um sonzinho muito bacana. Este carro, bastante rotativo, vem assim, passa ali das 7 mil rotações por minuto, a potência máxima está a 6 e 600, mais ou menos. Tem 300 e tal N de binário, para o motor atmosférico, digo-vos já, que não é nada mal, mas pronto, tem 6 cilindros a fazer ali, força natural, o que é bacana. Agora, este é um carro que já vai do 0 ao 100 em 6 segundos. Velocidade máxima, 250 km por hora. Ainda assim, é um carro que tem-se os pequenos luxos. Temos aqui um teto preto, por exemplo, aqui estes bancos em pele, que têm aqui ótimo apoio lombar, portanto, eu seguro-me aqui nas curvas impecávelmente. Temos também razoável espaço aqui atrás e uma bagageira também porreira. Tínhamos depois as versões Coupé deste carro. As versões Coupé eram o E82 e o E88, sendo que o E82 é a versão Coupé disto, o E88 é a versão cabra da versão Coupé. Portanto, tem mala. Essas séries do E82 e do E88 foram substituídas, agora hoje em dia, pelo Série 2. Portanto, deixou de haver o Série 1 com mala. A nível de pneus, também, para este nível de potência, eu acho que este carro tem pouco pneu, ainda assim, o que o torno também, pois, divertido. Este carro, por exemplo, para um tração de traseira com 265 cavalos, tem pneus de origem de uma G17 225. 225 atrás e 205 à frente. Portanto, logo aqui vocês veem que este carro dá para divertir. Aqui o amigo Francisco pôs o PEC M, que são as G17 18, que já tem 245 atrás e 215 à frente. Já lhe dá aqui um bocadinho... Mesmo assim, é animado de traseira, imagino que os outros sapatinhos, assim, um bocadinho mais curtos. Mas pronto. Agora, tudo neste carro tem feeling... Tem um bom feeling, tem feeling de BM. Eu, se calhar, acho que aqui a direção é pouco desportiva. É uma direção muito leve e muito multiplicada, é pouco direta. Pronto, é se calhar a única coisa que eu posso fazer. Mas temos uma caixa de velocidades com um ótimo feeling. Até aqui a pele da alavanca é alcântara. É bacana, tem um bom toque. O volante é o típico volante desportivo da EMA, aqui com a pele perfurada. E temos um carro que reage muito bem aqui ao acelerador. Por acaso, o Francisco estava-me a contar uma coisa engraçada que eu não sabia sobre a reação destes motores ao acelerador. Não tem o típico throttle body, que uma pessoa abre ali uma borboletazinha para entrar o ar e depois é que o carro começa a andar mais. Basicamente, o acelerador, pelo que eu percebi, controla as válvulas e, portanto, quando a válvula abre, é quando o motor começa logo a entrar mais ar e o carro acelera por aí. Porque o carro tem um bom feeling. Olha para isto. É responsivo, é muito responsivo o motor. Eu gosto disso. Este porquê que vocês estão a ouvir, basicamente, os meus pés molhados a escorregar aqui no pedal da embreagem. Vai ser um M. Primeiro. Falta-lhe ali um autoblocante atrás, um diferencial autoblocante. Porque nota-se imensas vezes uma das rodinhas a escorregar e a dizer olha, tu estás-me a enravar. Não estou a conseguir pôr a potência no chão bem, corretamente, mas vou fazer o meu melhor. Mas é tão... Um carrinho com uma distância entre estes, assim, bastante reduzida, não é? Não é um série 3, nem um série 4. Tão bom, tão bom, tão bom, tão bom. A aceleração não é estonteante. Pronto. Para um carro que faz 6 segundos de 0,100, digo-vos já que depois a aceleração já mais embalada não é, sim, a aceleração mais brutal do mundo. Mas é um carro que vai andando. Este carro, para vocês terem ideia, faz médias, assim, de 8 litros ao 100. E o dono disse-me que sim, faz, faz. Cumpre que dá para fazer estas médias. Eu hoje aqui, agora, não estou a fazer médias de 8, como é óbvio. Mas é um carro que dá para usar no dia-a-dia. Não é aquele carro, tipo, é, pá, aquilo anda bem, pá. Mas, poça, faz-me sempre 15 litros ao 100 e aquilo não dá para sustentar. Este carro dá para divertir e dá para andar no dia-a-dia. Pronto, porque tem os confortos habituais de um série 1, normal. A suspensão é super suave, não é uma suspensa. Vocês não veem que eu venho aqui aos saltinhos, portanto, mega confortável. Mas depois, quando se puxar aqui para umas corvinhas, também não noto que o carro anda aqui tipo a tombar de curva para curva. O que é engraçado. Dito isto, não tem aquele feeling, por exemplo, de um M, que era na altura a versão desportiva deste carro, a super expressiva deste carro, da versão Coupé, mas tinha ali muitos componentes de M3 da altura e não sei o quê. Aquele carro era nervoso. Aquele carro puxava por nós. Aquele carro queria se empanar, não é? Aquele carro que tinha, sinceramente, 330 ou 340 cavalos, não me lembro. Era um carro que puxava por nós. Este não. Este, vamos aqui, nota-se que há força. Uma pessoa carrega em sexta a 100 e ele anda. Portanto, é carro que... anda depressa, mas se a gente der assim uma menina mais estreita, assim, olha, leva ali o meu Série 1. Ela, depois, chega lá e não percebeu que andou num carro tão especial que deste, que sai das rotundas a direito. Pronto. Eu acho que esta potência está bastante bem equilibrada para este carro. Porque dá para a gente calcar no acelerador sem termos aquele medo de vamos perder a traseira a qualquer instante. Há carros que nos estão a tentar matar a qualquer instante. Este é tão linear a entregar a potência que nós damos por ele a esmagar bastante o acelerador e não haverá problemas de... Percebem? É mais ou menos isso que eu acho que este carro me remete. Para uma condição suave, mas com um prazer de som que não é estridente, mas que também não sai aqui pelas colunas da Arman, que tem... que tem um som brutal, mas que não trabalham aqui para ajudar a transmitir esta sensação falsa de som de seis cilindros. Porque o som já é tão bonito, não vale a pena... Percebem aquilo que eu vos estou querendo dizer? Agora, foi um pouco isto também. Estou muito curioso para experimentar, por exemplo, as novas séries... Os novos Série 1s, com as novas motorizações, turbo, neste caso, que produzem essencialmente um bocadinho mais de potência, mas que pode ser também um desafio interessante para ver como é que se comporta face a este atmosférico, o último atmosférico em condições aqui dos seis cilindros. Está bem? Espero que tenham gostado deste brevíssimo contacto aqui com um carro que nem é novo, nem é clássico. Está aqui... Eu acho que mais do que o ensaio do Série 1 foi o ensaio do seis cilindros atmosférico da BMW. E isso, só por si, já vale a pena. Está bem? Agora, há redes sociais, há um Instagram, há Facebook. Deixem like no vídeo, que isso é importantíssimo, mais do que subscreverem. Um grande abraço a todos vós. E agora, vou-me despedir aqui com uma terceira. Está bem? Até para a semana e um grande abraço a vocês.